Música Oi gente, tudo bom com vocês? Olha eu aqui de novo, que linda! Eloginha gente, eloginha a maquiagem, a minha maquiadora é profissional, vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês verem quem é E a minha irmã, então vou deixar o link do canal dela aqui e do blog pra vocês verem E vocês mandem ela gravar mais vídeo porque ela tá com a samuagem e não queria gravar vídeo, então vocês mandem ela gravar aqui embaixo, tá? Tá lá embaixo, tá que não vai se contar Oi gente, hoje eu vim falar sobre as loucuras da vida Eu não sei se vocês perceberam, porque vocês quase não entram lá, que eu sei Que eu excluí todos os posts do meu blog, agora que eu estou voltando, então até vocês verem esse vídeo eu já vou ter postado bastante coisas Mas eu tinha muito mais posts, meu blog é bem antiguinho, então tinha bastante coisa lá Me deu a louca, eu falei que eu não queria mais e excluí tudo, tudo, todas as postagens Tipo, eu queria sim, mas eu queria um blog novo, um blog com um negócio certinho, um cronograma certo Eu queria fazer uma coisa mais bonita, eu não tava gostando do jeito que tava o meu blog, sabe? Eu resolvi apagar tudo e começar tudo do zero, porque a gente podia fazer isso com a vida, né? Apagar tudo e começar tudo do zero pra ver se se reorganizava E eu gostei do resultado, gente, eu acho que eu tô rendendo mais, assim Eu peguei esse caderno aqui que a minha irmã também me deu, que ela fez Eu acho que ela ensina também a fazer esse tipo de caderno no canal dela, entrando lá pra vocês verem E... peraí que eu esqueci do meu beijo Mentira, eu não esqueci não, é porque eu empolguei conversando Hoje o beijo vai pra Keyla Beijo, linda, obrigada por me acompanhar E, gente, eu queria pedir também pra vocês deixarem sugestões aqui de vídeo Porque janeiro vai ter vídeo todos os dias e eu quero muita colaboração de vocês Pra eu saber o que vocês querem assistir, tá? Então não esqueça de deixar aqui embaixo Ou me manda pelo Instagram, comenta na minha foto falando o que vocês querem assistir Sei lá, deixa sugestões aqui Porque eu queria muito, muito, muito que vocês me dessem sugestões Vamos voltar ao assunto do blog Esse caderninho aqui, minha irmã me deu e tal Eu resolvi escrever nele o que eu queria pro blog Tipo, eu colocava o tema, um tipo de coisa que eu queria Tipo, vamos supor, aqui tá falando sobre um sabonete muito massa Que eu achei vegano E depois eu falo mais detalhes pra vocês no blog Esse aqui é só um exemplo E eu coloquei, tipo, o nome dele pra mim lembrar de fazer um post sobre ele Falando o que eu queria falar mais ou menos, entendeu? Aí quando chegar na hora eu vou falar melhor Então eu tô anotando tudinho que eu vejo que é interessante pro blog Tô anotando mais ou menos o que eu quero escrever e tudo certinho Eu fiz um cronograma novo no caderno pro canal e pro blog Tá tudo arrumadinho Agora eu acho que vai Entende? Tipo, eu acho que a gente podia recomeçar Sempre quando a gente quiser, sabe? Cara, a vida é tão curta Você quer não tá bom? O rumo que você tá seguindo não tá bom? Segue outro rumo Tenta de novo Tenta de novo De novo uma hora vai dar certo Então eu acho que agora meu canal Meu canal também, né? Porque ele tava esquecido, tadinho, quando tava dando aula Mas eu acho que agora o blog vai pra frente Eu tô com muitas ideias, muita mesmo E agora eu tenho tempo de sobra, eu vou apoiar em prática Eu espero que vocês tenham me apoiado nessa ideia de apagar tudo Eu tô postando novamente coisas sobre a veterinária que eu acho que vocês gostam Pra quem não sabe e gosta dos meus vídeos de veterinária, gente Agora saibam que eu posto conteúdo sobre veterinária lá no blog Eu gosto muito de fazer isso Eu vou, tipo, guardando tudo que eu tenho da faculdade pra postar pra vocês E eu acho que foi isso Eu só queria que vocês entrassem lá no meu blog Entra, por favor, entra no meu blog Olha lá Vai, acompanha Tá, eu não vou implorar Eu não preciso disso Preciso sim, gente Entra lá Dá uma olhadinha Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi só pra falar sobre a loucura que eu fiz E sobre incentivar vocês a recomeçar Se não tá bom, faz direito Faz melhor Tenta melhorar, viu? No que que você tá errando Porque se você continuar na mesma Sempre Você sempre vai ter os mesmos resultados Você só melhora quando você muda Entenderam? Ui, filosofei Tá Então tá, gente Foi isso Um beijo E até o próximo vídeo Curte, hein? Antes de sair do vídeo Tchau, tchau 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 Tchau